Boa noite a todos. Chegamos mais um dia falando do livro Catecismo da Igreja Católica, aqui no canal. Hoje começaremos falando que a tradição vem dos apóstolos. E os apóstolos receberam esses ensinamentos através do próprio Jesus Cristo, e também pelo exemplo de vida que ele deu. E tanto a tradição oral quanto a tradição escrita, que é a mais conhecida tradição escrita, é a Bíblia, foram firmadas pelo próprio Espírito Santo. E até hoje, dois mil anos de igreja, o Espírito Santo é o guardião da nossa fé, tanto da oral quanto da escrita. Seguindo a doutrina dos apóstolos, nós constituímos a comunhão, que é a fração do pão. E conservamos também o exercício da nossa profissão de fé, mostrando que tanto a comunhão, quanto a profissão de fé, quanto tudo o que é de mais básico na nossa igreja, vem da origem apostólica, por isso que a igreja é conhecida como Igreja Católica Apostólica, mostrando que os nossos ensinamentos vêm diretamente dos apóstolos, que chegam até nós hoje, através do magistério da igreja. E esse magistério da igreja em si, ele não está acima da palavra de Deus, mas está a serviço dela, ensinando o que foi transmitido. O magistério da igreja não pode hoje, como nós mencionamos no vídeo passado, criar uma nova regra, uma nova lei, que vá contra todas as que já foram do passado. Ou falar, a partir de hoje, determinada parte da Bíblia não vale mais. Eles também não podem falar isso, que toda a Bíblia já foi considerada lá no passado, no século IV, como sendo a palavra de Deus. Foi isso que os protestantes fizeram, começando por Lutero, que tirou da Bíblia os livros deutero-canônicos, e queria tirar a carta de Tiago também. Só que foi aconselhado a não tirar, mas ele criticava muito a carta de Tiago, apesar de não ter tirado ela de suas Bíblias, que é a Bíblia protestante, hoje de modo geral, diferente em sete Bíblos da Igreja Católica, da Bíblia dos Apóstolos, que era a Septuaginta grega. Dogma é uma forma que obriga o povo cristão a aderir a uma verdade de fé irrevogável. Propõe verdades contidas em revelações divinas ou verdades que estão sendo necessárias para uma conexão com a fé. São luzes no caminho de nossa fé. Recentemente, nós falamos dos dogmas marianos, no livro anterior que nós vimos. Então, um dogma é imutável, é uma lei que não muda. Vamos dar exemplo de uma lei que pode mudar, pois não é um dogma, o casamento de sacerdotes. Nos mil primeiros anos da Igreja, não era proibido os sacerdotes casarem, eles poderiam casar. Depois disso, o que foi criado é essa lei. Se, porventura, os bispos, o magistério da Igreja, entender que, a partir deste momento, o padre pode se casar, não vai ter problema nenhum. Por quê? Porque isso não foi um dogma. Isso foi uma lei utilizada pela Igreja para se adequar ao momento que ela estava passando. Se acharem que essa lei não é mais necessária, ela pode ser revogada e voltar a ser como era nos primeiros mil anos da Igreja. Mas um dogma, a partir do momento que ele foi publicado, que ele foi exposto, que ele foi dito, não importa o que aconteça, ele não volta atrás, porque é uma verdade irrevogável da fé. O encargo de interpretar automaticamente a palavra de Deus foi dada exclusivamente aos apóstolos e seus sucessores, que hoje são conhecidos como o magistério da Igreja. O magistério da Igreja, hoje, eles se compõem do Papa e os bispos também, mostrando que existem aquelas pessoas que são, por assim dizer, fazem parte em si, são titulares do magistério da Igreja, mas todos os demais bispos podem fazer parte desse magistério da Igreja em algum momento, podem ser nomeados para ele. E o principal pessoa desse magistério da Igreja pode se dizer que é o próprio Papa. A Igreja sempre venerou as divinas escrituras, como venera o corpo do Senhor, mostrando, mais uma vez, que a Bíblia em si, proclamada lá no século IV, como esta é a palavra de Deus, ela é sempre venerada pela Igreja. Tem lugar de destaque, principalmente os evangelhos, em toda Santa Missa, mostrando que a Bíblia em si existe por causa da Igreja, e não é a Igreja que existe por causa da Bíblia, mas tudo que está na Bíblia foi aprovado na Igreja, e tem força, assim como os dogmas, é imutável. Deus é o real autor das Escrituras. O Antigo Testamento e o Novo Testamento foram escritos sobre a inspiração do Espírito Santo, mostrando que, apesar dos homens terem escrito com suas mãos o que está na Bíblia, o verdadeiro autor foi Deus, e a inspeção da Bíblia foi feita pelo Espírito Santo, o próprio Deus, também. A fé cristã não é, então, uma religião de um livro, mas a religião do Verbo Encarnado e Vivo, mostrando, repetindo o que eu disse há pouco tempo, agora atrás, a Bíblia existe por causa da Igreja, não é o contrário, não é a Igreja que existe por causa da Bíblia. Vamos pôr em outro ponto. Se não existisse a Bíblia, a Igreja ainda estaria de pé. Se não existisse a Igreja, também não existiria a Bíblia. Mas, como a própria Igreja proclamou que a Bíblia é a Palavra de Deus, tudo o que está na Bíblia, conforme a Igreja já disse como tem que ser, é imutável. Pode-se conhecer, por exemplo, novas verdades durante a caminhada, mas nenhuma delas vão ser contraditórias às verdades já conhecidas. E é apenas o Espírito Santo que abre o caminho para a compreensão das Escrituras. As Escrituras não foram feitas para que cada um dos, vamos por hoje, dos oito bilhões de humanos que existem na Terra, cada um pegar a ela e interpretar da maneira que quer. Primeiro que nós não temos nem competência para isso, pois nós não sabemos a vingua original, nós não sabemos completamente o conceito histórico. Quem sabe, aqueles que viveram, e de onde que veio isso? Através da tradição oral. A tradição daquelas pessoas que viveram naquele momento chegou até nós através da sucessão apostólica, mostrando que um bispo ia morrendo, ia tendo outro bispo no lugar dele, e assim ia se expandindo a verdade cristã através dessa sucessão de bispo, através da sucessão apostólica. Assim, a Bíblia, como ela mesmo diz, não é para interpretação particular, mas deve ser entendida conforme aqueles que foram dadas as instruções ou que foi dado o encargo de instruir, que hoje é conhecido como o magistério da igreja. O que podemos, para ficar mais fácil, é a própria igreja em si, no que ela ensina. Para descobrir a intenção dos autores, deve-se levar em conta as condições de sua época, o que eu mencionei a respeito do contexto histórico. Qual era a cultura da época e a cultura da pessoa, porque, assim como hoje existem várias culturas no mundo, na época existiam várias culturas também. Qual era o gênero literário, tanto do escritor quanto o gênero literário que era usado no tempo também. O modo da pessoa se sentir de falar, de narrar. Vamos dar um exemplo bem básico, a nossa língua portuguesa. ela é a mesma língua portuguesa de quando o Brasil foi descoberto. Mas, se nós pegarmos um livro lá, de 1500, ou mesmo lá, do português de Portugal, anterior a isso, muita coisa a gente não vai entender. Por quê? Porque, durante esses 500 e poucos anos, a língua foi se transformando, foi perdendo palavras, foi adquirindo outras palavras, palavras que tinham um sentido, passaram a ter outro sentido, e assim por diante. Vamos pôr uma dessas palavras que mudou o sentido durante esse tempo. Então, o autor queria dizer uma coisa e hoje nós vamos estar entendendo outra coisa, por causa que a palavra é a mesma, mas o sentido mudou. Assim, quem viveu a história sabe explicar a história. primeiro foram as escrituras vindo lá do povo judeu, o antigo testamento, foi traduzida para o grego através da septuaginta grega, a tradição foi se passando o que significava aquelas escrituras, e chegou a igreja, que foi a igreja, que, para assim dizer, homens da igreja, que escreveram a bíblia, mostrando que a tradição, então, foi explicando o que eles escreveram para chegar a nós até hoje. Os três critérios, então, para se entender as escrituras são, primeiro, prestar muita atenção ao conteúdo e à unidade da escritura inteira. Segundo, ver a escritura dentro da tradição da igreja. Terceiro, estar atento à anagogia da fé, à coesão das verdades da fé entre si e no projeto total da revelação de Deus. Ou seja, resumindo tudo isso daqui, nós temos que conhecer, então, essas partes todas, língua, conceito histórico, sentimentos e tudo o que foi mencionado já, mostrando que quem viveu isso para transmitir para nós foi a própria igreja através da sucessão apostólica. Um bispo ia passando o ensinamento para o outro, até, durante esses dois mil anos, chegar o mesmo ensinamento que era lá do passado para nós hoje. Essa sucessão apostólica, sucessão de ensinamento, através dos livros que foram escritos, através dos registros da igreja, e assim vai, pois a igreja tem muitos e muitos registros a respeito da doutrina da fé que foram escritos durante esses dois mil anos. Enquanto, qualquer outra igreja não teria isso. Passamos o tempo aqui, então, hoje finalizamos a respeito desse assunto. Amanhã, teremos outro assunto a respeito do livro Catecismo da Igreja Católica. Guardo vocês. Até lá.